E continuamos com cinema aqui no Entretendo e também com interatividade. Está na hora do quadro Uma Cena Inesquecível. Para participar deste quadro é muito simples. Basta acessar o nosso site entretendo.com.br e clicar em Participe do Programa. Aí você manda uma mensagem para a gente descrevendo uma cena que te marcou profundamente. Se a tua cena aparecer aqui no programa, você ganha prêmios do Entretendo. Cenas como essa que a gente vai conferir agora. Solta aí! Em 2011 foi lançado o filme Capitão América, o primeiro Vingador. Na verdade ele é o primeiro em ordem cronológica, mas foi o último a estrear nas telas antes de Os Vingadores. A Larissa Mayumi e Gay assistiu e selecionou um momento inesquecível. O magrelo Steve Rogers, o protagonista, demonstra coragem suficiente para ser transformado em um super soldado. Vamos ver. O que é isso? Depois disso ele passa por uma experiência genética que o transforma em um soldado com poderes e força além do normal, e é aí que se desenvolve a história. Ah, assim como os outros Vingadores, o filme já tem uma continuação prevista. Obrigado pela dica Larissa, você vai ao cinema por nossa conta, e você aí de casa, entre no nosso site e mande uma dica pra gente, o endereço é entretendo.com.br